Elas são vistas em vários canteiros e áreas públicas da cidade, mas de acordo com o Código de Posturas, artigo 229, colocar placas, faixas e outros tipos de publicidade em áreas públicas e até particulares sem autorização é proibido. No canteiro público, nas praças públicas, nas árvores ou nos equipamentos de iluminação, jamais será permitido. Não será permitido de forma alguma. Dentro das áreas particulares é permitido, é possível, desde que com a devida autorização. E o resultado dessa fiscalização é uma grande quantidade de faixas que são recolhidas todos os dias. São cerca de 300 diariamente em toda a cidade. O comerciante também está sujeito a multa. No caso de publicidade irregular, ele vai estar previsto no artigo 229 com essas penas do 511.2 que vão de 100 a 2 mil. As publicidades irregulares são fiscalizadas pela diretoria de obras e posturas, que alerta que até mesmo esses panfletos encontrados com frequência nos veículos são irregulares. Tanto a infração de publicidade sem autorização, que é o 229, quanto a de prejudicar a limpeza da cidade, porque esse material se desprende dos carros e a cidade vira uma sujeira. Então, que é do artigo 9, que é uma multa que chega a mil reais. Não a empresa que imprimiu aqueles folhetos, mas a empresa que estiver fazendo a publicidade, estiver sendo divulgada. O diretor de fiscalização explica que para solicitar a autorização de qualquer publicidade, é necessário entrar com um pedido no Resolve Palmas. O ideal é que a pessoa vá antes, olhe o rol de documentos e depois vá fazer a solicitação da autorização. Esse processo, é gerado um processo lá, esse processo vem para a fiscalização e aqui ele vai ser analisado. Quando um fiscal faz a avaliação local, a vistoria, e daí ele será autorizado ou não. Sendo autorizado, deve ser paga uma taxa da publicidade em si, que essa primeira taxa cobrada é apenas de serviço, de vistoria. Estáém? Apeão? Apeão?